Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperado, estou morrendo aos poucos Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, desesperadamente Eu choro por você Eu choro por você Desesperadamente, desesperadamente That is never late Are we running out of time or are we getting more in shape Então vem Então vem, maltrata de vez Então vem Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você Desesperadamente Então vem Então vem Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você Desesperadamente Eu nasci pra você Eu nasci pra você E se perезде